Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Esses são os dos vídeos que eu mais gosto de gravar, porque é aquele tipo de vídeo que eu sei que vai gerar frutos, que eu sei que vai mudar a vida de vocês, eu vejo aqui através dos comentários, então, de fato, é algo que eu coloco o meu coração aqui, né, que eu me dedico, porque eu tenho visto essa mudança na vida de vocês, então, que bom, estamos iniciando aqui mais um episódio. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é essa série, fica aqui. Ó, é o seguinte, eu iniciei a série Autoestima aqui no meu canal do YouTube no ano de 2020, mas autoestima é um tema que eu sempre amei falar, porque eu já sofri muito com baixa autoestima. Eu já fui muito insegura, eu já tive muito medo do que os outros iam falar de mim, do que os outros iam pensar, eu já fui muito insegura com a minha aparência, sofri muito com o meu cabelo, com, enfim, com quem eu era, né, assim, da minha aparência e tudo mais, e eu consegui superar. Eu fui crescendo, fui amadurecendo em algumas áreas da minha vida, e eu quero trazer essa mudança para a vida de vocês também. Então, por isso eu amo falar sobre isso, né, porque eu vi o quanto a minha vida foi mudando a partir das coisas que eu fui aprendendo, e eu quero poder ensinar vocês e transformar a vida de vocês de alguma forma também. Se você gosta da série Autoestima, se algum desses vídeos aqui te ajudou, né, se esse vídeo aqui te ajudar, enfim, você não tem nem noção do que te espera no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal para meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá dentro a gente tem aulas quinzenais, então a partir do momento que você entra, você tem acesso a todas as outras aulas que já passaram. A gente já tem 20 aulas, se não me engano, então tem muito conteúdo, fora lives com convidadas exclusivas que estão disponíveis somente lá dentro do clube. Tem material de apoio em PDF com exercícios práticos para cada aula, enfim, é realmente uma preciosidade. Se você acha que esse vídeo aqui já te ajudou, né, que os vídeos aqui da série te ajudam, como eu falei, você não tem nem noção do que te espera lá dentro do clube, tá? E eu espero vocês lá. É realmente algo que eu faço assim o jabá, né, eu falo aqui do clube com a boca cheia e eu falo mesmo, porque eu quero que o clube cresça cada vez mais e alcance cada vez mais mulheres para que a vida de vocês sejam cada vez mais transformadas, né? Então, o link vai estar aqui embaixo. Custo-benefício é maravilhoso, é apenas R$55,90 por mês. A gente tem um plano trimestral que vale muito a pena também, então, sei lá, a gente gasta dinheiro com tanta besteira, né? A gente compra tanta besteira, a gente gasta com tanta coisa à toa que eu acho que a gente tem que aprender a investir em nós também, né? Aquilo que vai, de fato, trazer frutos para sempre e não algo que a gente vai gastar ali e vai perder, né? Então, vem para o clube, eu espero vocês. Então, nesse episódio, eu selecionei aqui algumas perguntas, né, como a gente tem feito aqui na série Autoestima nesse ano e vamos lá! Eu tenho picos de eu quero fazer tudo e de eu não sirvo para nada. Como lidar com isso? Primeiro, entendendo que isso é algo normal. Uma vez eu li num livro, e eu nunca mais esqueci, que falava assim, falava da instabilidade do ser humano, do quanto nós somos instáveis. E aí, no livro falava assim, você muda sete vezes ao dia. Uma hora você está assim, outra hora você está assado. Não era exatamente com essas palavras, mas quando eu li aquilo, né, Ah, o ser humano muda sete vezes ao dia. E eu falei, caramba, é isso mesmo, né? Assim, os nossos sentimentos, a forma como a gente se sente, muda mais de sete vezes ao dia. Uma hora eu estou super animada, outra hora eu estou desanimada, outra hora eu estou com fome, outra hora eu estou cheia, empanzinada, outra hora eu estou triste, outra hora eu estou alegre. Então, a gente muda sete vezes ao dia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, que você é instável. Nós somos uma montanha russa mesmo. Infelizmente, a gente nunca vai estar o tempo todo motivada. A gente nunca vai estar o tempo todo assim, Nossa, quero fazer isso. Nossa, quero cumprir todas as tarefas da minha lista. Nossa, quero trabalhar. Nossa, quero ser produtiva. Não, a gente não vai estar assim o tempo todo. Então, entenda. As pessoas não são assim, né? Às vezes a gente acha, todo mundo está super motivado, está todo mundo, né, o tempo todo falando, eu quero fazer tudo e fazendo tudo. E só eu que tenho esses picos e essas quedas, né, essas quedas de, ah, eu não sirvo pra nada, como ela falou. Não, não é só com você que isso acontece. Não fica também se comparando, achando que está todo mundo o tempo todo, uh, sabe, nossa, fazendo um milhão de coisas. Não, todo mundo sofre mais ou menos com as mesmas coisas, né? Todos nós temos mais ou menos as mesmas tendências, os mesmos vícios. A gente tem ali aquelas sete coisas que geralmente, aqueles sete vícios, aqueles... Geralmente a gente é tudo meio parecido nesse ponto. Da mesma forma também nas coisas boas, né? Até nas qualidades, enfim. Então, não fica se comparando. Não ache que o problema é só seu, né? De que só você passa por isso. Claro, gente, existem alguns, né? Pode ter, sei lá, algum distúrbio. A gente não tá entrando aqui nesse ponto, óbvio. Eu tô falando aqui de coisas básicas, de coisas simples. Então, ah, aquela vontade de fazer algo, depois daquele desânimo de não quero fazer mais nada, né? Enfim, como eu sempre falo, aqui na série, no clube, enfim, a gente trata de coisas básicas. De coisas que são simples. Sabe aquelas coisas que a gente deveria saber, mas infelizmente a gente não sabe? Aquelas coisas que foram meio que perdidas, assim, no nosso tempo, sabe? Aqueles ensinamentos básicos, aquelas coisas que são básicas em relação à personalidade humana, a quem é o ser humano, né? E a gente vai se perdendo, a gente vai esquecendo. É isso que eu tô aqui, né, pra fazer. Eu tô aqui pra passar, talvez, coisas básicas que a gente vai esquecendo, que a gente vai perder. Então, primeiro, né, como eu falei, lembre-se de que você é instável mesmo. Então, depois que você entendeu isso, que você reconheceu tudo isso, já é meio caminho andado. Já te deixa mais leve, já te deixa mais... Tipo, as coisas ficam mais claras, né? Você entende, ah, então é assim que a gente funciona, a gente realmente é instável e tudo mais. E aí, agora, entra uma coisa, uma dica, assim, que mudou muita coisa na minha vida, né? Além disso, tudo que eu já falei, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai ajudar outros de vocês aí que também passam por esse problema que a seguidora escreveu aqui, né? Quando um problema vier, né, quando você achar que você não serve pra nada, que você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer, né, que você não tava com aquela coisa de querer fazer tudo, né? Você se frustrou ali. Lembre-se, é só a vida acontecendo, tá? É só algo que deu errado. É só hoje que eu não consegui fazer isso. Então, respira fundo, recomeça, sabe? Não fica criando uma tempestade num copo d'água. Eu falo porque eu era muito assim. Quando eu não conseguia fazer algo, quando eu não tava motivada, quando eu não tava animada, quando algo fugia do meu controle, eu me desestabilizava muito, né? Eu meio que não aceitava que eu era instável. E aí, aquilo só me desestabilizava cada vez mais. Primeiro, entenda essa condição, né? Respira fundo e fala, não, beleza, não deu certo hoje, hoje eu não tô me sentindo muito capaz. Respira fundo, o que eu posso fazer agora pra resolver a situação? Tem algo que eu posso fazer? Então, eu vou tentar fazer com calma, com tranquilidade. Não consigo fazer agora? Beleza, então, né, é um problema que depois eu vou resolver, enfim. Então, tentar não fazer uma tempestade num copo d'água. Entender que muitas vezes é só a vida acontecendo mesmo, né? Nós somos instáveis mesmo. Então, o mundo não tá acabando, digamos assim. Nós não somos o centro do mundo, né, como eu sempre falo. Só porque você não conseguiu fazer nada, né? Ah, eu não sirvo pra nada. Você serve sim, né? Assim, não fica achando que, ah, se você não conseguiu fazer tal coisa, o mundo vai acabar, né? Assim, não, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Se hoje eu não conseguir fazer tal coisa, amanhã o sol vai nascer do mesmo jeito, as estações vão continuar, as estações do ano vão continuar acontecendo, o céu continua ali, sabe? Aquela árvore continua ali. E essa estabilidade das coisas criadas, né? Assim, da natureza, do céu, do sol, das coisas que estão ali, nos ajudam a lidar com a nossa instabilidade. Então, a gente vê, é, realmente eu sou instável. Mas, peraí, a vida continua acontecendo, né? Isso não é o fim do mundo. As coisas estão acontecendo. O ar tá aqui. Então, calma, respira, sabe? E aí, eu vou resumindo a minha vida conforme for possível. O mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Se você, hoje, acha que você não tá servindo pra nada, se você não conseguiu fazer o que você não conseguia fazer, calma, fica tranquila, né? Amanhã você pode recomeçar, hoje, mais tarde, enfim, você pode recomeçar. Recomece, vá aos poucos, mas as coisas não vão acabar, o mundo não vai acabar, sabe? Assim, depois que eu aprendi isso, me trouxe uma tranquilidade muito grande. Dentro do Clube da Autoestima, tem duas aulas com temas que eu acho que podem ajudar muito e solucionar bastante problema em relação a isso. Que é uma aula sobre a educação da vontade. Essa aula é muito preciosa, muito valiosa. E a aula sobre constância, que eu explico muito essa questão de como fazer as coisas que eu preciso fazer, como ter motivação, né? Às vezes, mesmo sem estar animada, mesmo sem estar exposta, enfim, como ser constante. Então, tem essas duas aulas aí, educação da vontade e constância, que eu acho que se encaixam perfeitamente pra quem sofre em relação a isso. Próxima pergunta, como vencer complexo de inferioridade? Isso me lembra muito, né? Essa pergunta me lembra muito o que eu falei na última aula lá do Clube, a aula de número 20. Não sei se no momento que esse vídeo vai estar indo ao ar, essa aula já vai ter sido liberada lá no Clube. Se sim, a edição vai dizer que sim. Se não, a edição vai colocar a data de quando essa aula vai ao ar. Enfim. E aí, essa aula, eu falo sobre essa questão, né? Eu falo sobre como ter autoestima sem ser egoísta. E eu falo sobre a importância da gente olhar pra verdade que há em nós. Então, é muito melhor que a gente reconheça os nossos defeitos e aquilo doa no começo, mas depois a gente consiga trilhar esse caminho de melhora, do que a gente se iludir com algo que nós não somos de verdade. Então, é a gente ficar colocando algo na nossa cabeça, né? Assim, de que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e eu não sou aquilo de fato. Porque depois eu vou me frustrar. Pra vencer o complexo de inferioridade, muitas vezes é necessário trilhar esse caminho de verdade, de olhar pra dentro de si e enxergar de fato aquilo que é mal e aquilo que é bom. Então, ó, o que que eu tenho aqui de defeito, de coisa que eu sei que eu preciso melhorar? Vai lá, anota, reflete, medita, enfim. E o que que eu tenho de bom? Quais são as coisas boas que existem dentro de mim, de verdade, né? Aquilo que é algo bom e que eu posso usar ainda mais ao meu favor. Então, pra vencer um complexo de inferioridade, eu não vou ficar aqui te falando, ah, você é linda, você é maravilhosa, você é única, você é preciosa, você é especial, tá, né? Porque a gente ouve isso por aí em vários lugares e parece que isso não resolve, né? Isso foi uma das coisas que me motivou a começar a série autoestima, a iniciar o clube, enfim. Porque a gente ouve muitas coisas por aí que não resolvem, que fazem uma cosquinha, que fazem uma massagem no nosso ego, mas não resolvem o problema de fato. Então, pra vencer o complexo de inferioridade, é trilhar um caminho de busca pela verdade, um autoconhecimento, né? Reconhecer quem você é de verdade. Então, reconhecer as suas misérias, seus defeitos, por mais que isso doa no começo, mas só isso vai te libertar, só isso vai te trazer uma melhora pessoal. Então, reconhecer as nossas limitações, os nossos limites, as nossas fraquezas, é o primeiro passo pra gente conseguir avançar. Senão a gente fica ali patinando naquelas coisas que a gente não consegue reconhecer, que a gente não consegue entender e a gente não consegue ir além, né? Então é aquilo que eu sempre gosto de dizer, a gente só combate um monstro, a gente só luta contra um monstro. Quando a gente vê ele começar a vencer esse complexo de inferioridade, uma dica prática, assim, que eu posso te dar agora, assim, é você começar a se conhecer de verdade. Ter esse momento de exame de consciência, de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é mal em você, pra que você possa melhorar aquilo que não é bom, né? Aquilo que é mal, enfim, aquilo que precisa ser melhorado, precisa ser eliminado da sua vida e usar a seu favor aquilo que é bom, aquilo que é uma potência boa, pra que você possa ir além cada vez mais. Me conta aqui nos comentários com qual dessas perguntas você mais se identificou, qual resposta que mais te ajudou e me conta aqui também o que você já aprendeu nessa série, você acompanha desde o começo, se você chegou aqui agora, o que você já aprendeu, o que a série autoestima mudou na sua vida, porque o seu depoimento, né, a sua história, aquilo que você aprendeu aqui na série, que você aprendeu no clube, né, se você é aluna, pode transformar a vida de outras meninas, de outras mulheres. Assim como eu também tive a minha vida transformada, né, tô trilhando esse caminho também e vou ajudando vocês. Então é sempre algo que é pra fora, né, aquilo que você aprende, eu quero que você passe pra frente, que você possa ajudar cada vez mais pessoas. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!